Música Instalada na sede administrativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no centro de Florianópolis, a Biblioteca Marcelino Antônio Dutra conta atualmente com um acervo de mais de 7.400 itens, entre livros, diários oficiais e periódicos. São publicações feitas a partir de 1940, diárias como Direito, Legislação, Administração, Biografias, Clássicos da Literatura e História de Santa Catarina e do Brasil. O acervo aqui da Biblioteca da Assembleia Legislativa é bem variado. A gente encontra livros como Os Sertões, de Euclides da Cunha, e também obras sobre a Guerra do Contestado aqui em Santa Catarina. A Altamirano é um dos funcionários da biblioteca, que é climatizada e fica aberta para o público de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até as sete horas da noite. Os empréstimos são restritos a servidores do Parlamento, mas todo o acervo pode ser consultado e pesquisado no próprio local. A gente recebe estudantes de graduação, de pós-graduação, que realizam aqui suas pesquisas, bem como também as equipes de vários deputados que vêm aqui em busca desses dados primários, quando, por exemplo, é um diário oficial do Estado ou um dado secundário, quando é qualquer outra literatura, com destaque também para o pessoal de Direito. A gente tem uma biblioteca muito boa de legislação, então o pessoal acaba nos procurando para isso. Criada há mais de um século, em 1910, a biblioteca esteve presente nas várias sedes do Parlamento catarinense ao longo das últimas décadas. Em 2009, ganhou o nome atual, que faz homenagem ao professor, promotor público, poeta, jornalista e político Marcelino Antônio Dutra, falecido em 1869. Desde a inauguração até os dias atuais, o espaço foi ampliado e modernizado. Atualmente, o acervo pode ser consultado via internet, no site do Parlamento, no link Biblioteca Virtual. Já presencialmente, uma equipe de servidores ajuda os usuários na busca de informações e atua na manutenção do local. Todos eles são higienizados, eles estão em bom estado de conservação. A gente, nessa nova estrutura, a gente tem 120 metros quadrados, é uma estrutura acessível, temos uma área para pesquisa, né? Então, a gente consegue receber esse pessoal, tem uma equipe aqui que vai receber essa pessoa que vier para dar o suporte que for necessário para ela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto